Um homem de 42 anos foi morto a tiros no bairro Interlagos, aqui em Divinópolis, enquanto trabalhava, ele estava vendendo droga. O Ricardo Miranda tem mais informações. De acordo com a Polícia Militar, André Luiz Medeiros da Silva foi morto a tiros, em um local conhecido por ser ponto de venda e uso de drogas. Aqui ao meu lado está o Tenente Braga, da Polícia Militar, que tem mais detalhes dessa ocorrência. Tenente Braga, testemunhas relataram algo para a polícia, como é que teria sido o crime? Chegamos no local, a vítima já estava sem vida, o local lá é um local conhecido pelo tráfico de drogas. Segundo testemunhas, dois autores e uma motocicleta, XRE de Corvinho, desceram do local, chegaram próximo a essa vítima, que estava vendendo drogas no local, e a executaram. Esse André, já tinha passagens pela polícia, ele era conhecido pelos militares? Sim, tinha passagem por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, roubo, entre outras. Já há suspeitos do crime, a polícia continua em rastreamento? A gente tem suspeitos, estamos em rastreamento, acreditamos que vamos lograr êxito aí na prisão, mas a participação das pessoas que puderem ajudar, passando informações, é muito importante. Se qualquer informação que puder, que ajude a esclarecer, a levar aos autores, a gente agradece muito. Isso aí pode ser feito via 190 ou via 181, se a pessoa não quisesse identificar. Tá ok, Tenente, muito obrigado pelas informações. De volta ao estúdio. É isso, o sujeito estava lá vendendo droga, passaram e apagaram, né? É isso, meus amigos. O fim é esse mesmo. Cadeia ou cemitério, né? Vocês querem continuar? Vão se arriscando? Vão na vida louca? A escolha é sua. Mas poupe, pelo menos, a sua família. Tá bom? Não fica levando problema pra sua família, não. Eu fico com dó, são das mães, dos pais, dos irmãos que sofrem com tudo isso. Com a morte, então, nem se fala. Aí, quando é preso, aí é visita, tem que ir ao presídio. Agora, essa situação de pandemia, aí as visitas estão acontecendo com várias restrições, aumentou o tempo. Enfim, olha gente, é o nosso pedido de sempre aqui. Vai estudar, vai ser alguém na vida. Ou ser um diploma. Com o diploma já tá difícil vencer nesse país. Sem ele. Hein? Hã? Então,